Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão de matemática da OBMEP. Maria escolheu um número inteiro. Ela somou a esse número os três números ímpares imediatamente inferiores e os dois números pares imediatamente superiores a ele. E obteve 1.414 como resultado. Qual é a soma dos algarismos do número que Maria escolheu? Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Então inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar com a seguinte pergunta. Quando é que um número é par? Professor, quando ele é divisível por dois, uma maneira fácil de identificar um número par é observar que seu algarismo das unidades é sempre zero, dois, quatro, seis ou oito. Quando é que um número é ímpar? Quando ele não é divisível por dois, professor. Uma maneira fácil de identificar um número ímpar é observar que seu algarismo das unidades é sempre um, três, cinco, sete ou nove. O que podemos dizer do resultado da adição de dois números pares? A soma de dois números pares, professor, é também um número par. Por exemplo, dois e quatro são números pares e dois mais quatro é igual a seis, que também é um número par. O que podemos dizer agora do resultado da adição de dois números ímpares? Professor, a soma de dois números ímpares é um número par. Exatamente. Por exemplo, três e sete são números ímpares e três mais sete é igual a dez, que é um número par. O que podemos dizer do resultado da adição de um número ímpar e um número par? Professor, a soma de um número ímpar com um número par é um número ímpar. É mesmo. Por exemplo, três é ímpar e quatro é par. Quando somamos três mais quatro, obtemos sete, que é um número ímpar. Vamos tentar aplicar essas ideias nessa questão. O que o enunciado pede? O enunciado pede a soma dos algarismos do número que Maria escolheu. Ok. Nós não sabemos qual foi o número que ela escolheu. O que podemos fazer? Podemos usar uma letra para representá-lo. Vamos usar aqui a letra X para representar o número que Maria escolheu. O que ela fez com o número escolhido? De acordo com o enunciado, ela somou a esse número os três números ímpares imediatamente inferiores e os dois números pares imediatamente superiores a ele e obteve 1.414 como resultado. Exatamente isso. Vamos representar essa situação assim. Ao número X, foram adicionados três números ímpares e também dois números pares e o resultado foi 1.414. Quando somamos dois números ímpares, sabemos que o resultado é par. E quando somamos dois números pares, o resultado também é par. Vamos adicionar aqui um número par e um número ímpar. Logo, o resultado é um número ímpar. Vamos mudar a ordem dessas parcelas aqui. Lembre-se que o valor total é 1.414. Agora, um número ímpar mais um número par dá como resultado um número ímpar. Assim, temos aqui a soma de um número ímpar com X e o resultado é 1.414, que é um número par. Daí, podemos concluir que X é um número ímpar, pois um número ímpar mais outro número ímpar que dá como resultado um número par. Vamos apagar a maior parte dessas coisas agora e vamos lembrar apenas que X é um número ímpar. Agora, fique atento a este exemplo. O número 7 é um número ímpar. Para chegarmos nos três números ímpares imediatamente inferiores a ele, podemos proceder assim. O primeiro número ímpar imediatamente inferior ao 7 é o 5, que é duas unidades a menos que 7. O próximo é o 3, que é quatro unidades a menos que 7. E o próximo é o 1, que é seis unidades a menos que 7. O primeiro número par imediatamente superior ao 7 é o 8, que é apenas uma unidade a mais que 7. Depois vem o 10, que é três unidades a mais que 7. Eu não estou dizendo que 7 é o número ímpar que Maria escolheu. Eu estou dizendo apenas que este é um exemplo. O número X também é ímpar e deve seguir o mesmo padrão que a gente explicou aqui para o 7. Isto é, os três números ímpares imediatamente inferiores a X são De forma análoga, da mesma maneira, os números pares imediatamente superiores ao número X são O que falamos sobre o número 7 foi apenas um exemplo. Como o X é um número ímpar, ele se comporta da mesma maneira. Os três números ímpares imediatamente inferiores ao X são X menos 2, X menos 4 e X menos 6. E os dois números pares imediatamente superiores ao X são X mais 1 e X mais 3. Bom, essa soma toda é igual a 1.414. Para resolver essa equação, note que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6X. Além disso, menos 6 menos 4 é igual a menos 10 e menos 10 menos 2 é igual a menos 12. Por outro lado, 1 mais 3 é igual a 4. E tudo isso é igual a 1.414. Já que menos 12 mais 4 é igual a menos 8, ficamos com 6X menos 8 igual a 1.414. 1.414. Logo, 6X é igual a 1.414 mais 8. Vamos colocar isso tudo um pouco para cima. Continuando, podemos dizer que 6X é igual a 1.422. Para determinar o valor de X, basta dividir 1.422 por 6. Fazendo a divisão, encontramos X igual a 237. O que a questão pede? A soma dos algarismos do número que Maria escolheu. Logo, basta somar 2 mais 3 mais 7 que é igual a 12. Assim, o item correto é o item A. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!